Diniz, boa noite. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Brenner, um jogador que você já comentou algumas vezes sobre o desempenho dele e a importância do Brenner marcar dois gols na última partida contra o Grêmio. Ele acabou perdendo um gol que não só ele, também o Luciano. Enfim, o resultado não foi um resultado positivo, sai com um pouco de desvantagem, mas enfim, o São Paulo tem o jogo de volta. Mas a importância do Brenner marcar dois gols, voltar a ser um jogador importante, conseguindo o resultado, que foi o que aconteceu hoje, diferente do Grêmio, para o jogo de volta, para o jogo da quarta-feira, uma importância do jogador como o Brenner, do calibre do Brenner, que vem fazendo uma grande temporada. Obrigado, Diniz. Então, é sempre importante jogadores que jogam na frente e que têm essa condição de fazer gols. O Brenner, que eu costumo falar que ele tem carisma do gol, assim como o Luciano também tem. É importante para eles marcar que isso aumenta a estima e o jogador se sente cada vez mais confiante. Embora o Brenner, de maneira especial, ele é um jogador que sente pouco, apesar da pouquidade, isso é uma característica de jogadores que fazem muito gol e que confiam muito no próprio talento, que é o caso do Brenner. Ele, ao perder o gol lá contra o Grêmio, é uma coisa que eu também pouco cobro, esse tipo, foi um lance assim que, naturalmente, de maneira, se tiver mais dez bolas daquela que aconteceu contra o Grêmio, ele vai perder só aquela. Então, assim, ele é um jogador que não sente muito isso, ele sabe incorporar, assim como o Romário fazia, não é um cara que fica lamentando aquilo que passa, ele está sempre focado na próxima chance. Então, é muito natural também, esse tipo de jogador com esse perfil, fazer dois gols logo em seguida. E eu acho que é importante para ele, que ele adora fazer gol, a coisa que ele mais gosta de fazer, eu acho que é gol, e aumenta a estima dele para o jogo de quarta, com certeza. Marcelo Razan, Gé.Globo. Boa noite, Diniz. Não só pelo jogo de hoje, tá? Acho que é um quadro geral a minha pergunta. Você acha que o São Paulo joga em desempenho o melhor futebol do Brasil e, mais uma, para quarta-feira no jogo de volta do Grêmio, qual que você acha que precisa ser a postura no Morumbi, uma desvantagem no placar de 1x0 para conseguir a tão sonhada vaga na final? Obrigado. Eu acho que esse negócio de ficar falando quem é o melhor futebol do Brasil ou do mundo, isso é uma coisa que tem muita lógica para mim. Acho que a lógica é que o São Paulo joga o melhor futebol que ele pode jogar. Eu acho que ele está... é um time que melhora cada vez mais, com as oscilações naturais que acontecem. Não tem jogos que você faz partidas fantásticas, mas assim, o patamar da gente descer é uma equipe que desce cada vez menos o nível. E depois retoma e sobe de novo pela maturidade. Eu acredito que muito pelo aspecto emocional que o time foi adquirindo ao longo da temporada, principalmente pelos momentos ruins que a gente soube atravessar juntos. E para quarta-feira, eu acho que a gente tem que manter a postura que a gente tem. A gente, por natureza, é um time super agressivo, que tem que tomar os cuidados necessários, porque a gente vai jogar contra uma grande equipe, que tem um grande técnico. Então a gente tem que fazer de tudo para ter uma grande noite na quarta-feira e jogar no limite das nossas condições, tanto para atacar quanto para defender. Tavares, TV Bandeirantes. Oi, Diniz. Boa noite para você. Parabéns pela vitória. Ainda falando do Brenner, que tem 22 gols na temporada, fez dois gols na vitória de hoje. E fora do Morumbi, o Maracanã é o estádio que ele mais marcou. Ele já marcou cinco gols no estádio esse ano. Queria que você falasse sobre esse desempenho dele aqui no Maracanã. E aproveitando para fazer mais uma perguntinha, esses sete pontos de vantagem no Brasileirão te dão segurança para a sequência? Do Brenner, eu acho que é importante fazer gols no Maracanã, que eu acho que é o templo maior do futebol mundial. Sempre gostoso. Acho que se o jogador pudesse preferir onde gostaria de marcar, aqui seria um dos estádios preferidos. Eu acho que isso é importante. E a outra pergunta, dos sete pontos da vantagem, a gente não se apega a isso. Acho que a gente tem que... O que me dá segurança é ver que o time está cada vez mais maduro e sabe que tem que encarar cada jogo como se fosse uma grande decisão. Porque o Campeonato Brasileiro é muito difícil e tem muitas rodadas ainda pela frente. Muito obrigado a todos, gente. Boa noite. Valeu.